Olá galerinha do Sorinha, tudo bem com vocês? Vocês lembram dessa caixinha que eu mostrei pra vocês? Então, ela vai participar da nossa brincadeira, que é continue a história. Eu vou começar a história e minha mãe vai continuar ela. Eu vou contar alguns segundos dentro da minha cabeça e vou puxar um item. E minha mãe tem que colocar esse item dentro da história. Então, vamos lá! Então galerinha, eu já estou aqui com a minha mãe. Então, vamos lá! Era uma vez uma linda princesa que morava num castelo. Era um castelo lindo, rosa com detalhes em glitter. E essa princesa era muito esperta e ela adorava passear no jardim dos castelos. E um dia, ela foi passear e esqueceu o seu chinelo. E aí ela pensou, meus pais vão brigar comigo porque eu estou descalço. Mas mesmo assim, ela foi caminhar pelo jardim. E no caminho, ela encontrou uma folha seca pelo chão e percebeu que era outono. Todas as folhas estavam caindo. E ela foi brincando com as folhas, contente, sorrindo e cantarolando. Até que, de repente, ela achou uma calça de bebê no chão. E ela pensou, gente, quem foi que passou por aqui e perdeu essa calça de bebê? E ela ficou tentando desvendar esse mistério. Quem poderia ter perdido uma calça de bebê? De quem era essa calça? Até que ela foi perto de um lago onde tinha vários peixinhos. E ela pensou, vou ver se encontra alguma pista por aqui. Mas não encontrou nada. E continuou a caminhar até que ela encontrou um pedaço de papel rasgado. Mas não tinha nada nesse papel. E ela pensou, vou caminhando porque devo achar mais alguma pista. E mais à frente, ela achou uma outra pista. Que dizia que a calça do bebê era de uma mulher que morava em uma casinha de campo, bem humilde, lá perto do castelo. E ela foi fazer uma visita. E a dona do castelo ficou super feliz com a visita da princesa. E ainda recebeu a ajuda da princesa. Olha que lindo! Acabou, né? Acabou, né? Falou cinco itens. Acho que eu fui bem, gente. O que vocês acham? Acho que eu fui bem. Faz você aí na sua casa, né, Sarah? Aham. Tchau! Tchau, galera! Até a próxima brincadeira com a caixa surpresa! Tchau, tchau!